E no sábado, movimentos sociais e partidos políticos participaram do ato em prol da vida, pão, saúde e educação em frente ao museu. Olha só que bacana. A mobilização ocorreu com a presença de 14 pessoas integrantes dos movimentos e partidos. PCdoB, UJS, PT, Educafro, Marcha Mundial das Mulheres, Economia Solidária, Solidariedade, pessoal do PSOL também, o Cidadania, Coletivo Polis, pessoal da Rede Sustentabilidade, PDT, Simpro, o DC da PUC também. Muita gente envolvida participando, uma ala esquerdista, digamos assim. E aí a mobilização faz parte da Jornada de Lutas 2021, convocada pela União Brasileira de Estudantes, a União Nacional de Estudantes e a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Entre as reivindicações estão agilidade na imunização, auxílio emergencial, planos nacionais sólidos para enfrentar a pandemia e a crise econômica, além de soluções urgentes para o acesso à educação. As ações ocorreram respeitando o distanciamento social.